Fala rapaziada, aqui quem fala é o Mob, eu estou aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire para o canal E galera, nesse vídeo eu vou estar jogando aquela partida solo vs squad na ranqueada Eu ainda não joguei, eu estou fazendo ainda antes de eu jogar Porque a galera pediu para eu trazer solo vs squad na ranqueada E eu não trago solo vs squad na ranqueada e nunca trouxe Porque eu mostro para vocês dicas e mostro como é meu treino Então é para vocês seguirem as dicas assim que eu dou e meus treinos Que eu treino na casual, eu acho melhor treinar na casual porque na ranqueada a galera foca muito em ganhar Não foca em matar, na casual a galera foca em matar Então aí vai vir tipo um por um, te ruxando, vai vir os quatro de uma vez, não vai ter tática Os cara vai pensar no kill, vai pensar na habilidade assim, entende? A galera não vai pensar em lutear, não vai campear Então por isso que eu gosto de treinar na casual solo vs squad Mas como vocês pediram, eu estou trazendo na ranqueada Se vocês quiserem que eu continue trazendo, eu trago Mas eu indico vocês a treinarem na casual Eu particularmente treino muito na casual, mas de vez em quando assim Eu estou puxando assim uma ranqueada assim Para dificultar mais porque a galera joga muito na estratégia Acho tipo assim interessante, mas eu treino muito na casual Isso é meu, mas posso gravar na ranqueada Vocês que escolhem Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreve no canal E bora para o vídeo Então galera, caímos aqui no mapa purgatório Vamos ver onde a gente vai cair, mano Eita, gaguejei Vamos ver onde a gente vai cair Vou cair, Maybler Eu gosto da cal de Maybler Acho muito boa Muito boa mesmo, porque é cal de padô Dá aquela averiguada aqui Vamos ver aqui se tem alguém, mano Ninguém aqui do lado Ninguém na esquerda, ninguém na direita É, não estou olhando, né Porque eu estou com outra mão ocupada É, não tem ninguém Não tem ninguém, então vamos cair aqui tranquilo Vamos cair aqui, sussa Estava aqui mexendo no gravador Alô Vamos cair aqui, parece que eu caí solo, mano Parece que não tem ninguém Então, vou lutar de boa Ouvi um salto Opa, ali ó, está ali ó Capriu o tiro Vamos ver onde ele está Não estou ouvindo aqui Estou ouvindo ele Não, está na esquerda Está na ponta direita já, ó Olha o cara ali na frente, ó Opa Tentando a capa Não pegou Aqui ele vai tomar Parado, não Olha o outro ali Está lá puxando Abaixei ele Toma Olha o outro Puxa Toma Mais um Bem outro Pode vir que é fila Pode vir que é fila Pode vir que é fila Ih, vai correr? Vai correr? Caprião Nooo Não corre não Corre não Toma capa Toma capa correndo Pulando parado De qualquer jeito Galera, então aí Eu usei dois tipos de capa Para quem não viu Usei dando recurso Usei fazendo recurso E puxando Que o terceiro cara Que eu derrubei Foi assim Eu abaixei, levantei Não pegou E eu também fui puxando Já A gente já pegou Esse último foi puxando De mira branca Que eu mais gosto Que é o que eu mais gosto Então vamos lá Vamos lutechando aqui de boa Já foi 4 kills No squad Nets bora, mano Na verdade é uma luteada De leve, cara Porque, né Não tem como eu não lutear Preciso de lute Até porque eu estou solo, velho É mesmo, velho? Enfrentando o squad Então eu preciso de lute no máximo Aqui, cara Eu acho que o meu principal Meu foco vai ser Acho não Tenho certeza Que o meu foco principal Vai ser lute Então eu vou dar uma luteada Braba aqui É uma luteada bem legal Porque eu vou precisar De bastante lute Para essa partida, mano É, mano Eu acho que não caiu ninguém Para cá Eu não vi ninguém Deu uma olhada rápida, né Deu uma olhada bem bosta Na verdade Mas parece que não caiu ninguém Para cá Então eu estou muito de boa Aqui Dá para me lutear tranquilo Vamos lá, mano Vou ir para Maybe the work Mas para o parte de baixo Para que eu ache Alguma coisa ou alguém Pera, eu estou aqui Muito de boa Até agora não apareceu Ninguém para mim Tipo Encher o meu saco Um pouquinho Vou lutear de boa mesmo Vamos lá, mano Vou subir ali Vou subir ali Eu já ia falar Vou subir ali para cima Mas eu segurei Cara, muito estranho Ninguém passou aqui Tipo Ninguém caiu para esse lado Ou seja Significa que todo mundo Caiu junto Praticamente no mapa, né Isso é muito bom para a gente Que ajuda a gente aqui, né E eu, no caso Está me ajudando Fala, não me diga Eu preciso urgentemente De upador Eu vou ali na Na quarre Ver se tem naquele Skip em vermelho Upador Vou lá em direção A lá Ver se eu acho Galera Então é muito legal Vocês treinarem Solo vs Squad Eu indico treinar na casual Eu vou falar para vocês Eu treino muito mais na casual Do que na rank Sério mesmo Você pega o squad Com lança batata, mano Os caras na casual Eles jogam muito Querendo matar, sabe Não é porque na rank É muito mais difícil Mas na casual O pessoal pensa em se matar Na rank O pessoal pensa em ganhar, mano É diferente Os caras vão jogar camperando Vão jogar com colete Pulsasso Com arma boa Então eu indico para vocês Treinarem, mano Jogar na casual Eu prefiro treinar em casual Solo vs Squad Mas eu de vez em quando Estou puxando uma rank De uma rank Aqui eu vou puxar aqui Para vocês essa partida Aqui, mano Sem mentira É a primeira que eu estou puxando Aqui, pô Vai, mano Tá ligado? Vou mostrar para vocês Porque o que eu mostro Para vocês é treino Tem gente que comenta Ah, ele só pode Essa partida ganha Ganha Mano, não, velho Eu posto essa partida Que eu jogo Que eu estou treinando Treino para mim é isso Eu estou mostrando para vocês Meu treino, velho Tá ligado? Tem essa Conferente para caramba Matei quatro de começo Conferente para caramba Achei que era um cara ali, velho Galera, muito legal mesmo Vocês treinando isso aqui Isso aqui deixa vocês Muito bom no individual Eu sempre falo isso Não é sempre que vocês Vão estar, tipo Com o squad juntinho Não é bom você depender Do seu squad para matar alguém, cara Eu acho muito legal Você depender de você Para matar alguém Você ruxa sozinho E mata Tipo, eu jogo assim Claro que eu não jogo assim Em campeonato, tá ligado? Não jogo Nunca vou jogar assim em campeonato No campeonato, cara Eu sou, tipo Fico colado com o meu time O tempo todo, mano Mas jogando rank, mano Tipo, eu saio ruxando mesmo Mas assim, claro que Eu comecei de temporada não Quando o meu time Que vai jogar sério Que é o pá Aí eu jogo igual o campeonato, mano Mas quem vai jogar rank Tipo, chamou para jogar, mano Eu jogo E assim, treino Eu jogo rank como se fosse treino, cara Sabe? Ou meu treino é rank Com o meu squad Ou com qualquer squad de amigos Ou meu treino é Solo nessa squad na casual, cara Ambos para mim É um treino ótimo E indico muito para vocês, mano Então Vê aí todos os meus vídeos de dicas Galera E treina, tipo Embaixo das dicas que eu passo Que vocês vão melhorar muito Dou certeza para vocês Isso aí Que eu passo Não é coisa que eu estou inventando E passando para a gente Tiringar isso aqui, não, mano Isso aqui é coisa que eu aprendi Durante, pô Um ano que eu jogo Mais de um ano Mais de um ano Estou ouvindo o tiro dali Achei Já foi Capa com recurso, hein, galera Já finalizei Esse fone que eu tenho Ele é muito bom Eu consigo ter muita noção De onde os caras estão atirando E tal Tá ligado? Então, bora Eu vou avançar aqui nos caras Porque eu vou dar sim, galera Tá vendo? Eu não estou jogando Pensando em Encamperar e pegar no final Ai, capei o tapa Saiu Vou ter que rilar Vou tentar finalizar, não Muito arriscado Então eu estou jogando assim, galera Eu ouvi o tiro Eu estou rushando, velho Também porque o safe está grande, né? Se estivesse pequeno Talvez eu não faria isso Porque aí não compensa Se tiver muito cara Epa Epa É divertido Toma Vem, vem, vem Vem pro put Vem Toma Toma Achei Toma Epa Já era O cara Na minha escosta de novo Mas estão lá na outra casa Lá do outro lado Eu ouvi ele de lá Olha lá Estão trocando Estão acompanhando Estão querendo entender De onde os caras estão, mano Tipo, eu não tenho certeza De onde eles estão, não Eu acredito que esteja Naquela casa de pedra ali Eu ouvi Dali Essa casa aí, ó Da frente Eu ouvi daí Ó Acho que está dali sim Mas não vou Não vou correr risco não Eu vou puxando o faco Vou pegar aqui a terceira pessoa de novo Aqui o cara está me rushando Eu não quero Eu não quero ser pego de surpresa Eu tenho que pegar de surpresa Sempre estou tentando pegar terceiro Vocês estão vendo, galera? Ó, achei Eu não quero ser pego De surpresa Eu quero pegar de surpresa Quando a gente joga em desmatada A gente joga assim Ó o cara ali, ó Já viu ali, ó Vou tentar dar a capa nele Nossa, velho O ruim disso é isso, mano Eu odeio tentar dar a capa Em cara de costas Nunca pega Pega na panela, mano Tendo sem minha posição Eu sempre faço isso, galera Você deu um tirinho Todo de silenciador Mesmo assim Eu vou trocar de posição Nunca tiro e fica na mesma posição Pode ficar, né? Você pode ficar de terceira vez Depende das circunstâncias Mas eu, no caso Eu estou solo versus squad Então, mano Eu dou um tirinho E eu mudo de posição Porque como eu falei Eu não quero ser pego de surpresa Eu quero pegar de surpresa, mano Esse é o meu intuito aqui Jogo Vamos ver se eu avisto alguém aqui Vou ver esse orgumelo aqui Por quê, né? Estou fazendo desorgumelo, né, mano? Estou sem Sempre estou Mano, eu adoro esses muros aqui, cara Que eu Eu me divirto muito Eu tenho uma noção muito boa De jogar em muro, cara Eu acho muito bom Ó, sempre eu estou me movimentando Repara isso, galera Isso é muito bom Eu não paro Tipo, não fico parado Porque eu posso tomar a capa De qualquer... Eu não sei onde estão os caras Que me movimentam o tempo todo Estou esperando a safe fechar Porque, né? Estou averiguando tudo aqui Estou vendo Eu não fico parado, mano Eu nunca vou ficar parado Estou só aqui de boa Estou tirando Tem 15 caravis Estou esperando fechar para mim para safe Porque eu não quero tomar corte depois, tá ligado? Então, para não correr risco e risco Eu vou fazer isso aí Vou esperar Então, no final Vou levar Quero boiar, mano Acho que eu vou ganhar, mano Estou bem confiante, velho Não vou dar a certeza Porque sempre que eu dou a certeza Eu me ferro Se não juntar 4 e se dividir de uma vez Porque 1 por 1 eu ganho, mano 1 por 1 eu consigo pegar Tranquilo Se não vim os 4 de uma vez Ou se eu não morrer para a lança Eu acho que eu dou boi assim É porque quando os caras jogam muito sério Os caras rusham os 4 juntos Quando vem que o cara assola É muito difícil matar, mano Aham Sabe? Muito difícil mesmo O legal é ir pegando 1 por 1 Essas cerquinhas aqui Dá para pegar 1 por 1 Tipo, legal Mas, vamos ver Espero pelo menos não morrer para a lança, mano 4 por 4 contra 1 Eu nem fico tão estressado Vai morrer para a lança Me deixa morrer Para morrer, velho Vai por dentro Vamos lá O cara está aqui, ó Atirando pistola aqui em cima Acho, não acho isso muito inteligente Está marcando muito mapa Tipo, não acho uma boa não Nesse tamanho de safe Eu sei que ele está ali em cima, mano Só não sei aonde Eu acho que é a casa dos 3 andar Tenho quase certeza Vamos lá Vou aqui para cima dos caras Quero nem saber Ó Tem um dentro da casa amarela Pelo visto Minha vida dentro da casa amarela Na casa ali da frente também Se eu vir por aqui Eu vou tomar tiro cruzado Mano, vou pelas costas Não vou por ali não Vou por aqui pelas costas Eu vou vir aqui Dar uma averiguada de novo É, mano Melhor ir pelas costas Não tem jeito, cara Melhor opção Ah, foi Cara, que a série é muito ruim para dar capa Meu Deus Vou aqui marcar Nossa, mano Tô bem confiante Acho que vai ser boiá Ai O cara ali Ah Não foi Agora toma Finalizar Vou ruxar nele Tem só mais um Pelo visto Tô tomando costas Ah Ah, mano Para, velho Que isso, mano Que certo, velho Ai não, mano Ai não, mano Ah, mano Fazer o que, né, velho Então galera Esse foi o vídeo, né Infelizmente eu morri para a lança O lança me persegue, cara Eu vou mentir para vocês não O lança está me perseguindo Há tempo já Mas É isso aí Se inscreve no canal Deixa aquele like Se vocês quiserem que eu continue Trazendo só o meu score da Rang Comenta aí que eu vou estar trazendo Sempre Então é isso aí Tamo junto E até o próximo vídeo Música 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 Música